Música Tem que conquistar alguém Que a consciência leve As semanas que tudo vem As semanas que é seca pura As selvagens que são do bem A sequência do filme muda Milhões de anos nos podem curar O que alguns segundos na vida podem representar O erê é a criança, sincera convicção Fazendo a vida com o que o sol nos traz Você sabe, o sentimento não trai não O bom sentimento não trai Você sabe, o sentimento não trai não O bom sentimento não trai Música Música Pra entender o erê Tem que dar moleque O erê Tem que conquistar alguém E a consciência leve Música O que já se fez O mundo visto de uma janela Pelos olhos de uma criança Milhões de anos nos podem curar O que alguns segundos na vida podem representar O erê é a criança O erê é a criança, sincera convicção Fazendo a vida com o que o sol nos traz Você sabe, o sentimento não trai Você sabe, o sentimento não trai Você sabe, o sentimento não trai O bom sentimento não trai Você sabe Você sabe Você sabe Você sabe Você sabe Você sabe